Nenhuma decisão sem antes falar com Deus e ouvir a voz de Deus trazendo a resposta para você. Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui neste canal. Antes, porém, deixe seu like, comente e compartilhe. Tudo bem com vocês, pessoal? Espero encontrá-los todos bem, todos na graça do Senhor. Obrigado por tantas palavras carinhosas que vocês deixaram para mim. Estou bem, graças a Deus, com a fé em Deus, com a misericórdia do Senhor, com as orações do povo de Deus. Estou bem, me recuperei bem, graças a Deus. E estamos aqui para mais um vídeo neste final de ano, terminando 2022. E iniciando, vamos dizer, 2023, cheio de fé, de coragem, de ânimo, para nós vencermos mais uma batalha. Não sei como que você passou o teu final de ano. Eu passei bem, graças a Deus, em família. Foi bênçãos de Deus. Espero que também você passou bem. Como que você passou? Deixa aí nos comentários como é que você passou o teu Natal este final de ano. E eu quero dizer para você que talvez não foi da maneira que você queria. Você queria ter passado o final de ano com a sua família. A tua família não chegou até você. E você muito se entristeceu. Você não teve aquele carinho, aquela resposta de uma pessoa amada que você tem, do seu filho, da sua filha, o de alguém tão especial que você estava esperando uma homenagem e você não recebeu neste final de ano. Mas saiba que Jesus, ele te acolhe, Jesus, ele te abraça, Jesus está com você e jamais ele te deixou sozinho. Se estamos vivos é porque o Senhor está do nosso lado. Se estamos vivos é porque o Senhor está dentro de nós, cuidando de nós, zelando de nós. Se chegamos a este final de ano, porque Deus permitiu com saúde, com vida. Então só temos a agradecer. Louve a Deus. Enquanto se louvar a Deus, enquanto se agradecer a Deus, o Senhor Jesus vai providenciar vitórias na sua vida. Benços de Deus na sua vida, tá bom? Confie em você mesmo. A palavra de Deus nos vai dizer nos Salmos 37, no versículo 5. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Devemos confiar em Deus, entregar nas mãos de Deus todas as nossas preocupações, todo o nosso medo, tudo aquilo que nos tira a paz. Nós colocar nas mãos de Deus, entregar nas mãos de Deus que ele fará o melhor para nós. Ter certeza que Deus está pelejando pela nossa vida. Salmista Davi, quando ele escreveu essa mensagem, essa palavra, ele tinha confiança. Ele tinha uma certeza dentro dele de que a providência de Deus ia chegar, que a resposta do Senhor ia chegar na vida dele. Então, se nós entregarmos a Deus, assim como o salmista Davi fez, entregar ao Senhor e esperar nele, ele vem com a resposta certa para a nossa vida. Não tomarmos as nossas decisões sem antes esperar Deus trazer a resposta. Não tomarmos nenhuma decisão sem antes ouvirmos a voz de Deus para o nosso coração, dizendo, vai, faça, vai ficar tudo bem, vai, eu estou contigo. Deus, a voz do Espírito Santo é sensível ao nosso coração. Por isso, nós devemos buscar a ele, entregar na mão dele e esperar que ele venha com a resposta certa na nossa vida. Mas é necessário ser sensível à voz do Espírito Santo e fazer somente a vontade dele. E se não for a vontade dele, ele sabe bem o que ele tem melhor para nós. Confie em Deus, confie em você mesmo, confie em Deus. Deus, ele vai pelejar com você, diga, eu sou capaz, eu consigo e eu vou vencer. Se olha para um pássaro, quando ele repousa numa árvore, ele está ali naquela árvore, ele nunca teme que o galho vai se quebrar. Porque a força dele não está, a confiança dele não está naquele galho de árvore, né? Mas está nas suas asas, ele confia no potencial dele, ele confia que ele é capaz, que ele vai conseguir sair voando, né? Então, se o galho da árvore se quebrar, ele está seguro, porque ele confia no voo, nas suas asas, na força que ele tem nas asas. E nós também devemos confiar no nosso Senhor Jesus Cristo, confiar em nós mesmos, acreditando em Deus, que nós vamos sair dessa luta mesmo, que aconteça queda, desesperos, lutas, né? Talvez este ano para você a coisa não foi bem, foi muita luta, foi muito desespero, desunião familiar, desemprego, né? Tanta coisa aconteceu na tua vida que você não almejaria que acontecesse, mas confia no teu potencial em Deus. Eu entreguei o meu caminho para o Senhor, eu entreguei a minha vida, os meus cuidados para Deus. Então, eu vou ter certeza que Deus vai pelejar por mim, que a providência de Deus virá sobre a minha vida. Eu quero deixar aqui para você uma mensagem para este ano de 2023. 2023, você que ainda não fez o seu projeto, você que ainda vai fazer o seu projeto, eu ainda vou fazer o meu projeto para 2023, né? Este ano eu fiz o meu projeto numa vigília que eu passei na igreja, em 2022, na virada, né? Do dia de 2021 para 2022, e fiz um pedido a Deus. E eu quero louvar a Deus, porque Deus me deu tudo o que eu pedi a Ele. Ele se encarregou ao meu favor e concedeu a vitória que eu busquei. Então, neste ano de 2023, 2022 para 2023, novamente eu vou fazer este pedido a Deus. E espero em Deus, eu vou entregar os meus caminhos para o Senhor. Eu vou entregar a minha casa, a minha família nos planos de Deus, para Deus cuidar. E quando nós colocamos, como o salmista Davi falou no versículo 5 do capítulo 37, entrega teu caminho a Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Nós vamos entregar a Deus. Faça isso você também. Para você não esquecer que você fez um pedido a Deus, pega a sua caneta, pega um papel e escreva. E diga, eu quero isso este ano, eu vou conseguir. E Deus vai pelejar por você. Deus vai entrar em são. Eu quero uma família perfeita. Perfeita, perfeita, nós não temos. Mas diga para Deus, eu quero uma família reconstituída. Eu quero um melhor emprego. Eu quero ganhar mais. Eu quero que o Senhor Jesus, segundo a sua vontade, o seu querer, me conceda uma casa própria. Me conceda um lar abençoado. Saúde, prosperidade. Enfim, você vai colocar o seu projeto nas mãos de Deus. Que o 2023 seja um ano de bênção para você. Em nome de Jesus Cristo, que o teu ano de 2023 seja de muita vitória, de muitos milagres para a sua vida, para a sua casa e para a sua família. Que os seus sonhos, os seus projetos sejam concretizados. Porque quando nós entregamos para Deus, Deus, ele realiza os nossos sonhos. Confie que você é capaz. Seja um pássaro. Não tema no galho que você está. Não tema na altura que você está. Mas confie em Deus. Confie que você tem força. Que você é capaz de ser como um pássaro. Você vai voar e vai chegar ao lugar correto. O lugar que Deus tem preparado para você. Eu quero desejar um 2023 para você. Abençoado por Deus. Se aquilo que você não conseguiu neste ano, que este ano de 2023 seja de muita vitória. Que o Espírito Santo de Deus peleje por você. Venha alvorar a bandeira ao teu favor. Jogando por terra todos os inimigos. Tudo aquilo que impede a tua trajetória. Tudo aquilo que impede de você alcançar os seus sonhos, os seus objetivos. De uma casa abençoada, de uma família abençoada. Em nome de Jesus, nós decretamos vitórias para você. Que você seja ricamente protegida e abençoada por Deus. Não escute pessoas que não tem direção de Deus. Não escute pessoas que não vai bem na vida te dar conselhos. Mas escute a voz de Deus para o teu coração. E Deus vai pelejar por você. Escute a voz do Espírito Santo quando se falar com Ele. E Ele vai interceder por você. Trazendo grandes vitórias. Feliz 2023! Com muita benção, muita prosperidade na sua vida. Eu amo todos vocês. O meu carinho, o meu amor, o meu afeto para todos vocês. Saiba que eu estou aqui se você precisar de uma oração. E temos certeza que Deus vai pelejar por cada um de nós. Que o Espírito Santo de Deus te abrace. Você que está se sentindo sufocada, cansada. Ninguém te deu um abraço. Ninguém te trouxe alegria neste final de ano. Se sinta abraçada pelo Senhor. Alcance paz pelo Senhor Jesus. Que o Espírito Santo de Deus te abrace. Te dê paz para o teu coração. E seja forte. Entregue ao Senhor. E deixa Ele agir a teu favor. Se você colocou nas mãos dEle, confie. Você vai conseguir. Um grande abraço. Falou com vocês. É a Marinês Marcante do canal Mari Marcante. Um grande beijo. Um grande abraço para todos vocês. Fica com Deus.